O segundo dia, sete e meia da manhã. Eu sinto muito realmente, senhor, e sinto muito mesmo, quer dizer. Isso é embaraçoso, eu quero dizer, olhem só pra isso. Pois é exatamente o que queremos. Ora, eu sei que disseram que queriam um barco que ninguém notasse. Mas isso é uma desgraça. Dê-me só 36 horas que eu sei onde poderia arranjar um bom barco alemão em condições perfeitas. Eu prometo, somente um dono cuidadoso. É só o senhor mandar que eu dou um pulo até Rhodes e o pego pro senhor. Rhodes, e os alemães não tem nada a dizer a respeito? Penso que sim, se soubessem. Mas eu tenho boas amizades por lá. O que me diz, amigo? Não, obrigado, não podemos esperar. É pena. Bom, eu vou chamar o meu pessoal para dar uma ajuda ao seu coentador. Não, 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 está tudo bem, obrigado. Certo, eu já entendi. Carga especial e tudo mais, não é? Então, boa sorte. Brown? Sim, senhor. O que está achando? Tudo bem, é um pequeno monstrinho, capitão. Mas a gente dá um jeito. Confortável, professor? Sim, obrigado. Na verdade, os rapazes estão quase acabando. É, permissão para falar? Sobre o quê? Sobre as condições deste barco. É, melhor falar com o capitão Mellory sobre isso. Ele aqui é um encarregado do transporte. Muito bem, major. Major, eu inspecionei este barco e acho que deve saber que eu não sei nadar. Tentarei me lembrar. Dez horas em porto, senhor. Alô, sortudo? Alô, sortudo? Acuse o meu sinal. Acuse o meu sinal. Alô, George Michael Williams. Alô, George Michael Williams. Força 3. Força 3. Câmbio. Alô, sortudo? Voo alto informa índios em pé de guerra no seu território. Portanto, tenham cuidado. Também tempestades intensas esperadas marrendo a sua área esta noite. Repetido. Voo alto informa índios em pé de guerra. Voo alto informa índios em pé de guerra. Veo alto informa índios em pé de guerra. Voo alto informa índios em pé de guerra.